Treta, treta, calúnia, difamação, fofoca, tudo isso envolvido entre pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, pessoas que estão no Brasil, gente que acha que porque tá atrás de um teclado, porque não tá dizendo o nome da pessoa, vai acabar saindo imune das situações na internet. Internet não é terra sem lei e hoje a gente vai falar que fofoca é crime. É um vídeo que eu acho que é uma prestação de serviço, muito mais do que trazer algum tipo de situação que aconteceu e sim uma prestação de serviço pra você, que já foi vítima de calúnia, que já foi vítima de difamação, já foi vítima de fofoca principalmente e que precisa saber como se defender. Porque apesar de estarmos em países diferentes, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, tem sim regras e leis que defendem as pessoas que são caluniadas, que defendem as pessoas que são vítimas de fofoca. Esses sites e esses perfis que falam sobre fofocas específicas e que não dão nome aos bois, mas dão todas as referências, esses sites também são alvos. Pessoas que se colocam acima da lei dizendo que verdadeiramente com auxílio de advogados estão atrás de uma proteção porque não falaram o nome, essas pessoas também podem responder perante a lei por conta de um crime de calúnia e difamação. Bom, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por você que está aqui. Eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo pra você nesse domingo, véspera de feriado. E o mais legal é a gente poder estar todo dia com notícias novas, com novidades, com coisas legais. Uma coisa que me proporciona muita coisa boa é a nossa emissora, a USBR TV. Ela na realidade proporciona através do jornal, através dos vários programas que a gente tem, a possibilidade de conhecer pessoas novas. E hoje a gente tem uma convidada muito, muito, muito especial, que é a Fai da Belo. Ela é advogada e é uma advogada, assim, primeiro que na internet ela arrasa, né? Segundo que ela foi, inclusive, uma das entrevistadas do Fantástico do domingo passado, falando a respeito do caso da Clara Castanho. E a gente vai conversar, eu e ela, e você vai poder assistir esse bate-papo, tá? Então só peço pra você uma coisa, não esquece de dar like no vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo. Para tudo, dá lá uma boa noite, fala o que você acha, o que você pensa, se você já sabe qual que é o assunto do nosso vídeo. Então comente lá embaixo, acho que é muito importante, porque a gente faz um engajamento dentro da plataforma, e a plataforma entender que esse vídeo é relevante e importante para outras pessoas, e começa a distribuir esse vídeo para muita gente, o que é muito legal, e faz o canal crescer. Hoje a gente tem pouco mais de 190 mil inscritos, e a gente quer chegar até o final do ano em 200 mil. Muito obrigado pelas pessoas que falaram que a gente vai chegar antes, obrigado mesmo, eu espero que sim. Eu dependo muito da sua participação, você que é meu patrão, você que manda nisso aqui, então não esquece de comentar, não esquece de dar like, de compartilhar, isso é muito, muito, muito importante. Claro, meus parceiros que estão comigo aqui já há tanto tempo, como por exemplo a Nômade, a Nômade é um parceiro muito importante, porque além de ajudar você que está aí do outro lado, e eu sei que a gente contribuiu já com milhares de pessoas que abriram a sua conta Nômade, você sabe que é uma mão na roda para quem está aqui e não tem como abrir uma conta num banco comum, porque ele não pede, num banco americano, na realidade, porque ele não pede documentos daqui dos Estados Unidos, e sim documentos do Brasil, isso é muito importante. Então, vem para a Nômade, baixa o seu aplicativo, baixa o aplicativo da Nômade, coloca o meu cupom lá, paulosergio10, para você ganhar 10 dólares, e aí o que vai acontecer vai ser que, quando você tiver a sua conta liberada, você vai fazer a ativação fazendo uma transferência em até 15 dias, e você vai ganhar os 10 dólares, fora que a taxa é pequenininha, é o dólar comercial e vale muito a pena. Obrigado, Nômade, obrigado a você, estou esperando você abrir sua conta, se você já abriu, é só aproveitar desse caminhão de vantagens que a Nômade tem. Então, bora para o vídeo. Essa semana, todo mundo ouviu, no final de semana a gente teve muita gente falando sobre o assunto que aconteceu com a atriz Clara Castanho lá no Brasil, e isso repercutiu em todos os lugares. Aqui nos Estados Unidos, a situação é mais ou menos assim, tem milhares, vamos colocar assim, de pessoas falando a respeito dos outros, se colocando atrás de um teclado, não dizendo o nome das pessoas, chamando apenas de fofoca, olha, eu vou contar, mas eu não vou falar quem é. E muita gente acha que esse tipo de situação não é crime. Pois é. Eu vou conversar agora com a doutora Fai Dabelo, que é mais do que especialista no assunto, e ela está comigo direto de lá do Brasil, para me explicar, inclusive, essa situação, porque a gente sabe que a coisa é bem complicada, muito diferente do que muita gente imagina. Fofoca é crime sim, né, doutora? Muito obrigado pela sua presença aqui no SBR News. Olá a todos. Primeiramente, quero dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui, que pese ser para falar de um tema triste, mas sim, a gente não pode sair por aí falando o que quer sobre a vida alheia, não. Sob pena de virar real numa ação criminal. É preciso que a gente saiba que o Código Penal traz um capítulo que se chama Crimes contra a Honra. Quando eu ofendo a honra alheia, eu pratico o crime. O 138 diz que quando eu acuso de maneira falsa alguém de praticar um crime, eu pratico calúnia. e posso receber uma pena de até três anos de recusão. Da mesma forma, quando eu ofendo de maneira pública a reputação alheia, eu estou difamando alguém. E aí também é crime. O 139 diz que é difamação. E eu posso receber até um ano de pena por isso. Só que existe um plus. Há um ano, em maio, ficou aprovado que quem realiza crime contra a honra alheia pela internet recebe o tribo da pena. Opa, peraí. Então, quer dizer, vamos só abrir um parênteses aí. Então, quer dizer que pela internet a situação triplica. Quer dizer, é três vezes pior quem faz isso, é isso? Exatamente. Porque como hoje a gente vive num mundo muito online, virtual, com isso também veio muita gente achando que pode falar o que quer. Só que o dano online ele é muito maior. Porque em um minuto eu alcanço o mundo. Daí, então, agora, quem ofende a honra alheia de maneira virtual vai ter uma pena mais pesada. É o tribo da pena. Então, na realidade, assim, aquela situação do, por exemplo, eu estou fazendo um fake news sobre alguém. já que a gente está na onda das fake news já há dois, três anos ou até mais. A partir do momento que eu estou manchando a reputação dessa pessoa por conta de uma fake news, para você provar o contrário, a fake news, na realidade, ela se dissipa muito mais rápido essa que é a história, né? E para você inverter a situação é mais complicado e por isso que existe esse aumento de pena. Mais ou menos isso que dá para a gente pensar? Exatamente. Porque o dano é muito grande. Olhe bem, eu vou aqui e digo que Ana é isso, falo com a Michelle, falo com a Passa, falo com ele, com ela. Olhe bem, é aqui um entorno que não vai ter um raio de alcance tão grande, mas ainda assim é crime e por isso a pena não é tão alta. Agora, se eu realizo um post sobre Ana, em um minuto aquilo vira um viral e alcança o mundo inteiro. O dano contra a honra dela é inalcançável. Inalcançável. Daí então, agora, quem faz, quem ofende a honra alheia de maneira virtual, se prepare para receber o tribo da pena. doutora, uma dúvida muito grande eu acho que as pessoas têm é como, vamos supor, eu me senti ofendido, me senti caluniado e muitas vezes no Brasil, a gente sabe, aliás, eu tenho que até dar parabéns para muitas delegacias que cuidam de crimes cibernéticos, principalmente no Rio de Janeiro, eles verdadeiramente vão para cima e não deixam as coisas ficarem impunes, a gente tem vários exemplos disso no Brasil. Mas, o que eu tenho que fazer? É o procedimento normal de um crime comum? Eu tenho que me dirigir até uma delegacia? É uma delegacia especializada nisso? Como que eu posso chegar e correr atrás dos meus direitos? Dá para fazer, por exemplo, pela internet? Vamos em partes. Primeiro ponto, você precisa reunir provas. E como você vai reunir essas provas? Faça um print, grave a tela, mas eu ainda oriento que você vá em cartório de ofício e peça para que eles abram o que a gente chama de ata. Eles vão da fé pública a tudo aquilo que está naquele poste. E, então, você procure a delegacia para que você possa registrar, então, o BO. E, em anexo, você vai colocar essa ata ou os prints ou os áudios ou que você conseguiu recrutar para que a polícia possa ter elementos e buscar os autores. O importante aqui reprisar, você que pratica crime virtual, que pensa que não vai ser encontrado da mesma forma que o mundo está avançando para o online, a polícia também. Então, assim, eles têm estrutura, elementos para achar esse autor, essa autora, esses autores e eles, então, virarem réus numa ação criminal e ganharem uma pena nos digores que mandam a lei. A gente teve um caso agora recente, mais ou menos uma semana atrás, de um brasileiro que estava aqui nos Estados Unidos, na cidade de Boca Raton e daqui de Boca Raton, em Goiânia, em Goiânia não, numa cidade próxima ali de Goiânia, ele estava praticando crime de racismo e de homofobia através das redes sociais. O que aconteceu? A delegada entrou com uma solicitação junto à Polícia Federal que acionou a Interpol e esse homem foi preso aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, funciona e tem que correr atrás, mas precisa ter também um pouquinho de vontade dos órgãos públicos e nesse caso, tendo um bom advogado ajuda demais nessa situação, né, doutor? Exatamente. E aí, você entrou em um ponto que tem muita gente que não sabe. Muita gente pensa que porque o crime foi realizado em outro país, não tem como esse réu responder à ação. Primeiro, a gente precisa aqui compreender que o Brasil tem termos de cooperação jurídica com vários países. E lá onde tem esse termo, eles atuam em conjunto. Se houver crimes em que o Brasil assinou pacto de direitos humanos, de mulheres, de meninas, onde quer que esse ser esteja, ele vai ser preso e vai ser achado. Olha, doutora, eu acho que esclarecimento maior, impossível, é muito importante a gente ter esse tipo de esclarecimento para quem está aqui nos Estados Unidos e também em outros países que assistem ao SBRTV, porque muitas vezes as pessoas não sabem para onde correr. E muitas vezes esses crimes acontecem justamente assim, ah, estou aqui, nada vai acontecer comigo, ou então estou no Brasil, a pessoa está nos Estados Unidos, nada vai acontecer também, que foi exatamente o que aconteceu. o cara, nesse outro caso, ele ria absurdamente dizendo, o que? Você vai me processar? E ele foi preso e vai ser mandado de volta, extraditado para o Brasil, até porque ele estava sem status aqui nos Estados Unidos. Doutora, como que as pessoas fazem para encontrar a doutora Faida no caso de uma necessidade? A gente sabe que nas redes sociais a prestação de serviço que você faz é incrível e eu sei que agora deve estar ainda mais concorrido conseguir um horário para falar com a doutora Faida. É sempre uma honra poder ajudar. Eu falo que onde houver injustiça, ali eu vou estar. O meu nome, Faida Belo, é o arroba em todas as redes. O e-mail, caso você precise, é faidabelo arroba branch ponto ag. Então, se houver uma dúvida, se precisar de alguma coisa, liga para mim. Escreva para mim. Doutora Faida, primeiro preciso agradecer muito. Eu espero que a gente tenha um final justo e digno para o caso da Clara Castanho, que aliás ela esteve aqui, eu conversei com ela também nesse tempo, eu mandei mensagem para ela, a gente tem que ter essa solidariedade junto com ela, ao contrário do que foi feito por parte dos dois jornalistas, no caso do Léo Dias e também da Antônia Fontenelle. Eu espero que a justiça seja feita mesmo e que alguma coisa aconteça e que a gente possa voltar, doutora, conversar mais vezes, inclusive sobre os assuntos que você achar pertinente e que seja de interesse da nossa audiência também. muito obrigado. Eu que agradeço e eu penso a mesma coisa, eu espero muito que a Clara tenha a justiça, que ela precisa, porque a gente precisa relembrar, a gente tem uma lei máxima no país que diz que é inviolável a honra e a vida íntima de qualquer homem ou mulher que aqui reside e aquele que viola responde o processo. Então, realmente, eu espero que o justo provo seja entregue a essa moça que está vivendo dias de muita dor. Foi uma honra muito grande poder estar com você, com a sua audiência e conte com essa moça aqui sempre. Um grande abraço. Muito obrigado e, doutora, a gente está sempre de portas abertas. Doutora Fai da Bela aqui com a gente ao vivo de lá do Brasil conversando com a gente aqui. Procure seus direitos sempre. Se você tem dúvida, as redes sociais da doutora está à disposição. Se você tem dúvida, pode entrar em contato também com a nossa produção, você sabe disso. A gente encaminha. Obrigado, doutora, mais uma vez e tenha uma boa noite e boa viagem nos seus afazeres e aproveite. Aqui é feriado na segunda-feira, 4 de julho. Então, a gente vai ter um tempinho agora de feriado prolongado, mas bom trabalho aí para a senhora. Obrigada, um abraço. Tchau, gente. Tchau, doutora. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e espero que você tenha entendido um pouquinho mais que não dá para a gente ser passivo e deixar que as coisas aconteçam e ficar com medo das pessoas por conta de ameaças, por conta de eu estou aqui há mais tempo, eu sou cidadão, eu sou cidadã, eu mando você indocumentado. Não importa. O que importa é você correr atrás dos seus direitos. Então, procure um advogado criminal, procure uma delegacia se você está sofrendo algum tipo de ameaça, se você está sofrendo algum tipo de ameaça de alguém que está no Brasil e está te ameaçando aqui, procure os seus direitos no Brasil também. Se você está sofrendo ameaças de gente que está aqui nos Estados Unidos e você está no Brasil, você pode procurar uma delegacia no Brasil também. Se você está sofrendo ameaça aqui dentro dos Estados Unidos, isso você já sabe mesmo o que fazer, procure uma delegacia, procure um advogado que vai te ajudar nessa empreitada e eu torço muito para que tudo dê muito, 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 muito certo para você. Fofoca é crime, essa história de fazer a fofoca, não dar nome aos bois. Se você verdadeiramente tem aquilo que a doutora Félia falou logo no começo, se você tem alguma coisa a dizer e você tem como provar isso que você está dizendo, você não está praticando nenhum tipo de crime. Você está fazendo uma situação em que você está colocando tudo e mostrando todos os registros e você não está indo contra a lei. Agora, se você acusa alguém, se você fala de alguém, se você não fala o nome dessa pessoa, mas aponta tudo para que seja fulano ou ciclano, sinto muito, mas a conta vem e a conta vem com muita força. Denuncie, é isso que você precisa. Você precisa denunciar sempre. Isso é muito, muito, muito importante. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, obrigado por você que está aqui. Hoje é domingo, amanhã é o segundo, dia 4 de julho. Tem vídeo novo, sim, e eu tenho certeza que você vai curtir mais uma vez. Obrigado, beijo no seu coração, que Deus abençoe você e a sua família. Um excelente domingo, um excelente começo de semana, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau.